Música Gente, pudim todo mundo conhece, é uma delícia, mas você já ouviu falar de pudim gourmet? Jéssica, o que é um pudim gourmet? Pudim gourmet é um pudim mais lisinho, sem furinho, né? É um pudim diferente do que a gente está acostumado, né? Que é o pudim de casa que a avó, a mãe faz, é cheio de furinhos e tudo, e esse é um pouquinho diferente. E você, começou a cozinha por que decidiu investir nesse ramo de culinária? Então, o pudim entrou na minha vida depois da maternidade, né? Eu tive a minha filha e trabalhava CLT, e aí eu decidi empreender para poder ficar mais perto da minha filha, cuidando dela de casa. Dizem que cozinhar é um ato de amor, é verdade? É, com certeza. Se não tiver amor, não vai, né? Faz toda a diferença ter amor. Então, uma pitada de amor na receita. É isso aí. Eu chamo ou você chama? Ah, deixa que eu chamo. Vamos anotar os ingredientes? Vamos precisar de uma lata de leite condensado, a mesma quantidade de creme de leite, 300 ml de leite e 5 ovos. Nós vamos começar primeiro pelo leite condensado, né? Vamos colocar aqui todo o leite condensado. E o creme de leite. Agora a gente vai misturar eles bastante para poder incorporar o leite condensado com o creme de leite. Agora a gente vai adicionar os ovos, né? A gente vai dar uma misturadinha neles aqui. Tudo junto, as claras, as gemas, né? E vamos peneirar. Que esse é um segredinho, né? Para poder não ter cheiro de ovos, né? Sempre ter os ovos frescos e peneirar. Aqui a gente vai esperar, vai escorrer sozinho, tá? Não precisa passar a colher, não precisa fazer nada. É só deixar escorrer para não ficar a película do ovo. Na sequência, adicione o leite e continue mexendo até o creme ficar homogêneo. Agora é só colocar na forma. Agora a gente vai misturar bastante, sempre com delicadeza, com leveza, porque a gente não quer agregar o ar ao nosso creme. E também vai ao fogo ou não? Esse aqui vai ao forno, cozido no banho-maria, né? Não tem gelatina nem nada do tipo. Então ele é realmente um pudim mesmo, cozinha no forno. No pudim tradicional, a gente faz aquela calda para colocar na forma, né? Faz a calda de caramelo, coloca na forma, Esse daqui, essa forma a gente passou um pouquinho de manteiga, né? Um desmoldantezinho aqui para o pudim soltar, porque a nossa calda vai por cima, depois que a gente desenformar. Para não deixar o pudim com furinhos, a Jéssica passa o creme pela peneirinha. E agora é só levar ao forno por uma hora e meia, mais ou menos, e o pudim vai estar perfeitinho. Qual a temperatura? A temperatura é em média 150 graus, né? Porque a gente não quer uma temperatura muito alta para o pudim não ter os furinhos, né? Uma hora e meia depois, é só tirar o pudim do forno e deixar esfriar em temperatura ambiente. E já é a hora de anotar os ingredientes da cobertura. Vamos usar uma caixinha de morangos e 100 gramas de açúcar. Para a calda, é o morango... É o morango e a açúcar, né? Nós vamos incorporar aqui a açúcar ao morango. E esse limão aqui? Esse limão é um segredinho, né? Para a calda não ficar muito doce, né? Então a gente vai pingar algumas gotinhas de limão aqui, não precisa ser o limão todo, né? Só para dar uma quebrada no doce. Agora é fogo. Agora a gente vai incorporar tudo aqui e levar para reduzir no fogo. Aqui agora a gente vai deixar reduzir, né? O morango picadinho, ele solta bastante água. Então não tem necessidade de a gente colocar água aqui. A açúcar vai derretendo, vai caramelizando o morango. E aí a gente vai ter uma calda perfeita. Você faz no fogo baixo ou no fogo alto? Pode ser no fogo alto. Não precisa ser fogo baixo, não. Depois de uns 10 minutinhos, a calda fica pronta. Jéssica, você está fazendo a calda numa frigideira antiderente. Então não precisou colocar manteiga? Não precisa untar, não precisa colocar óleo, não precisa de nada. Aqui é só açúcar e o morango mesmo, tá? E esse aqui é o ponto perfeito da nossa calda de morango, tá? Tá prontinho já, ele já não gruda mais, já está puxando. Então, tá ótimo. O pudim, depois que ele esfria, tem que levar para a geladeira? Isso, depois de frio, né? A gente coloca ele na geladeira por umas 4 horas, para depois desenformar. Por que? A geladeira deixa ele mais firme? É, ele vai ficar mais firminho. Se a gente desenformar ele quente, ele vai quebrar. Tá vendo, pessoal? Já foi para a geladeira e agora a gente vai desenformar. Essa é a temida obra, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui, apertar devagarzinho do ladinho. Se você quiser chegar aqui pertinho, ele vai... já está solto. Não precisa da ajuda de uma faca, não? A gente pode passar uma faquinha ao redor, mas não necessariamente. Não tem muita necessidade, não. Com cuidado. Vai retirando para não quebrar. Soltou por inteiro. Agora nós vamos jogar, né? A nossa calda que a gente fez. A calda fria também, né? Deixa a calda esfriar. Então nós vamos colocar os morangos que a gente reservou, né? Para decorar. E está pronto o nosso pudim gourmet. Bom, está pronto, né? E nada melhor que experimentar para ver se está gostoso mesmo. O que a gente gastou para fazer essa receita, Jéssica? A gente gastou em média R$ 25 a R$ 30,00, né? De ingrediente. Isso, de ingrediente. Se eu for vender. Em média R$ 60,00, R$ 65,00. Compensa, hein? Vou fazer o seguinte. Melhor parte... Não posso nem falar que eu gosto demais de comer, né? Mas eu vou experimentar sim, gente. Vamos lá. Vamos lá, né? Para a parte boa. Meu Deus. Aprovadíssimo. Uma delícia. Muito bom. O doce não fica enjoativo, né? Aquele doce que a gente repuna. Muito gostoso mesmo. E também não tem cheiro de ovo, não. Não tem. E o azedinho do morango, né? Com o limão. Dá super bem com o creme. Novamente aqui. Vamos ver. A gente percebe esse azedinho do limão na calda, né? Muito bom mesmo. Sim. Parabéns pela receita. E ó, para o fim de semana aí, pode fazer em casa, que a família inteira vai adorar, né? Com certeza. É sucesso. É sucesso. É sucesso. É sucesso. Obrigado.